Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia Desculpa a minha ausência esses dias, eu tô super gripada, tô tentando me recuperar aqui Mas vamos lá, tem uma pergunta bem legal que veio, que eu acho bacana, que a gente vai tocar alguns temas De razões pelas quais isso acontece em alguns vídeos que eu falo bastante por aí, mas vamos lá Pergunta veio pelo YouTube do Irmãos Clemente, a pergunta é Olá, gostaria de saber detalhes de como seria um dia perfeito pra um cachorro Tenho um Bernese de 9 meses, que em casa me obedece, convive bem com todos aqui, crianças e adultos Porém, quando está na rua, quer avançar em outros cachorros Portões por onde passa, antes deixávamos ele sem guia quando íamos ao parque E não tínhamos problema, mas agora nem arrisco mais fazer isso Não sei se tô fazendo algo errado na rotina dele, não tô saindo muito com ele na rua Pois ele é muito forte e tenho medo de acontecer algo grave Querido, muito obrigado pela sua pergunta Eu acho que a sua pergunta tem algumas nuances aí que a gente vai tocar Que é como eu falei no início Algumas vezes, algumas pessoas já me mandaram perguntas como essa Do tipo, meu cachorro se comporta bem em casa, mas na rua é diferente A questão da reatividade que você tem aí Você mencionou na sua pergunta que quando ele era pequeno Você tinha o hábito de levar ele em parques e deixar ele solto E essa é uma fase muito complexa e muito complicada E são experiências que se você não tiver um olhar muito observador Às vezes você não percebe se de fato você tá provendo uma experiência positiva ou negativa E aí onde entra tanta questão que eu falo pras pessoas evitarem esses espaços de parques e praças pra cães Principalmente quando a gente tá falando de pessoas que não tem tanta experiência E de forma geral eu acho que são lugares que acabam sendo mais nocivos do que qualquer outra coisa O porquê? Provavelmente quando o seu cachorro era menor Você entendeu até de forma ingênua, inocente Ou talvez você tenha sido instruído pra isso Que é importante você socializar seu cachorro com outros cães E o que é que você deu pra ele ali? Você deu uma liberdade dele circular, interagir, andar e estar na presença daqueles outros cães Da maneira dele A pergunta é quais foram as experiências que ele teve ali, tá? E eu não tô falando só de desavenças e brigas não Eu tô falando do que que ele observou e o que que ele aprendeu A fase de filhote é uma fase extremamente importante pra gente ser relevante pro cachorro Então é uma etapa onde a gente precisa participar muito mais Pra que o cachorro chegue na fase adolescente Que é o caso do seu cachorro agora com nove meses Com essa referência mais forte com você Ou seja, é importante que o cachorro cresça priorizando você E tendo em você essa referência de alguém que vai advogar por ele Proteger ele, guiar ele ao longo da vida urbana Nesse universo que a gente vive O que que acaba acontecendo quando a gente dá essa liberdade toda pro cachorro Quando ele é muito pequeno? Ele vai procurar essa referência Ele não encontra em você, ele vai procurar em outro lugar Ou mesmo ele vai eventualmente se tornar essa referência Em parques e praças pra cães O que a gente acaba vendo com muita frequência São cães muito agitados, muito adrenalizados Cães fora de controle Cães correndo pra todo lado Sem referência com seres humanos Eventualmente aquelas rusgas que a gente vê no parque Cachorros se estranham Cachorro que monta no outro Cachorro que pega alguma coisa do outro Um corre atrás, todo mundo corre também Acaba sendo uma coisa extremamente caótica, tá? E eu tenho certeza que você não teve nenhuma dessas experiências Porque você, assim, provavelmente tudo isso foi instintivo pra você Ou porque alguém te falou que era assim E você talvez não soubesse fazer uma leitura diferente Mas aonde eu acho que essa etapa foi prejudicial pra ele? Ele aprendeu a lidar com tudo isso sozinho Ele aprendeu a ver como esse grupo de cães mais agitados interage E o que que ele tem que fazer pra se defender Ou seja, o que que faltou nessa equação aí? Alguém que pudesse advogar por ele Que seria você Então não é incomum um caso como o seu De você ver um cachorro que teve essa prática desde o início E eventualmente ele cresce na fase adolescente Ele repele esse contato com cães Principalmente com essa característica de maior agitação aí E eu não sei se é o caso do seu cachorro Mas talvez ele já tenha progredido pra repelir contato com qualquer outro cachorro E o que que a guia é pra ele? A guia acaba sendo uma restrição Ou seja, ele não pode chegar até lá Ele mostra a reação dele toda na guia Isso quer dizer o que? Faltou um bom trabalho de condicionamento Introdução de comunicação na guia Quando vocês veem esses vídeos Que muita gente posta São vídeos quando você vê o profissional com o cachorro do lado na guia Ele anda dois, três passos Paga, clica, paga o cachorro Anda em pistas menores Ou anda num espaço pequeno de um lado pro outro Priorizando um pouco dessa comunicação com o cachorro Isso é um trabalho de introdução na guia É um trabalho que você pode começar a fazer com o seu filhote Desde o momento que ele chega em casa Você requer o mínimo de espaço Mas é uma situação onde você tem que condicionar o cachorro A usar o equipamento E o que fazer quando ele está com esse equipamento E gradualmente transferir isso pra ambientes diferentes Então é basicamente isso O trabalho de introdução da guia A gente faz bastante isso usando coisas que o cachorro gosta Porém, você tem que em algum momento Introduzir pro cachorro o sinal Do que você não quer que ele faça Então a gente fundamenta a comunicação com a guia Que é você trabalhar bastante com a comida do dia Em espaços pequenos, mudando de direção Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal mostrando um pouco disso Mas, eventualmente, quando o seu cachorro entende essa fundamentação Você precisa corrigir, tá? Então, eu acho que você vai ter que, infelizmente, fazer todo Felizmente, ou infelizmente Felizmente, né? Vamos lá Fazer o trabalho de fundação de novo com esse cachorro Em relação à questão do dentro de casa Esse contraste, né? Ah, Raquel, mas dentro de casa ele é tranquilo com todo mundo Você tem que avaliar um pouco do que é essa tranquilidade E se ele tá ok com todo mundo quando as coisas estão nos termos dele O problema real dele não são pessoas Então, lógico que você não vai ver esse pior lado dentro de casa Mas você tem que também começar a avaliar O quão permissivo você é E o quanto de liberdade você dá de escolha Pra esse cachorro dentro do seu ambiente doméstico Às vezes a gente tem um cachorro que é Naturalmente mais tranquilo Não tem tanta energia Ele fica muito de boa A gente acaba não especificando tantas regras pro cachorro Porque a gente acha que não é necessário Porém Às vezes o cachorro Vou dar um exemplo pra vocês entenderem, tá? Às vezes o cachorro tá aqui com você E ele escolhe deitar aqui Só que você queria que ele deitasse ali Aí você fala assim Ah, mas ele tá deitado ali Não tem problema, eu vou deixar Todos esses pequenos momentos São oportunidades que você Dá pro cachorro a escolha final Versus ser você a escolha final E eu sei que muita gente às vezes fala assim Ah, Raquel, mas isso é bobagem, coitado O cachorro tá deitado O ponto não é esse Eu tô falando aqui Quando você tem um cachorro Que tem um problema comportamental Que você quer corrigir Todas as oportunidades São boas oportunidades Pra você ser prioridade Na formação de opinião desse cachorro, tá? O cachorro que escolhe onde ele vai deitar Escolhe onde ele vai comer Escolhe onde ele vai sentar Escolhe o que ele vai fazer lá na frente Então quando a gente tem a oportunidade de intervir E isso aqui não é você ser cruel com o cachorro É você simplesmente mover o cachorro De uma posição pra outra Põe a guia no pescoço Direciona ele pra outro lugar E acabou, tá? É só você especificar o que você quer Então preste um pouco de atenção Em como ele se comporta dentro de casa E não fique Ai, desculpa Não fique buscando Apenas sinais de reatividade Ou agressividade Busque sinais De dominância talvez Se essa é a palavra pra isso, né? O que eu quero dizer com isso? Busque situações onde o seu cachorro Faz o que ele quer Versus o que você quer E a pergunta maior Vem por trás É você pratica Esse grau de liderança Dentro da sua casa Como por exemplo Ah, nós vamos almoçar Ele é um cachorro grande Eu quero que você deite aqui Você vai ficar deitado aqui Enquanto a gente almoça Você consegue pôr esse tipo de coisa em prática? Ou por exemplo Vai vir uma visita na minha casa É... Eu quero que você fique deitado nessa área aqui Me dê esse espaço Pra ir lá buscar minha visita E você não se move Enquanto a visita entra Ou eu falo que você tem que sair do lugar Você consegue pôr isso em prática? Então Essas coisas, de novo São importantes Pra você Sempre pontuar Qual é o seu papel E qual é o papel do cachorro Isso é pra segurança Do seu próprio cachorro Isso é pra fazer com que O seu cachorro esteja Cada vez mais apto A conviver em sociedade Dentro e fora de casa Ou seja Em grupos Em pessoas diferentes Dentro da sua casa E eventualmente lá fora Pense o seguinte Se você não põe essas coisas Em prática Dentro de casa É relativamente confuso E não faz muito sentido Pro cachorro que lá fora De repente lá fora Você quer vestir essa camisa De liderança E você quer dizer pro cachorro Que ele não pode fazer Tá Então Primeiro a gente ensina O que a gente quer Depois a gente corrige O que a gente E ao longo desse processo Obviamente a gente corrige O que a gente não quer Mas assim Você tem que pôr em prática Diariamente o que a gente quer Quanto mais você põe em prática O que você quer Menos correções Você vai ter que usar No seu caso Agora em particular Seria super interessante Se você entrasse Trabalhasse com a Prom Color Pra caminhada Introduzir Pra quem não sabe o que é Aqui no link desse vídeo Vai ter informações sobre isso Aqui no meu canal do YouTube Eu tenho vídeos explicando Pra vocês entenderem Que tipo de ferramenta É que eu tô falando Eu adoro a Prom Color Pra mim ela é a melhor Ferramenta pra caminhada E no seu caso em particular Seria bom você Introduzir essa ferramenta Com o seu cachorro Primeiro em ambientes Mais neutros Fazer uma boa comunicação Com o seu cachorro Deixar isso super bem fundamentado Porque caminhada É essencial pra ele Tá? Vai ser extremamente importante Que ele saiba Caminhar bem na guia E se você quiser Melhorar ainda esse jogo Você pode entrar Com a E-Color junto Pra que você tenha Uma habilidade de intervenção Maior A distância Se você quiser Intervir Fazer trabalhos com ele Onde você consiga intervir Com mais eficácia E eventualmente Trabalhar numa guia longa Mais distante Fica bem mais fácil Pra você Tá? Outra coisa que seria importante Você já começar a fazer É um bom condicionamento Com a fuceira Porque ao longo De um programa de treinamento Onde você vai Fundamentar de novo A comunicação com a guia Eventualmente Introduzir ele Em ambientes diferentes É importante que o ambiente Esteja seguro Que você possa evitar Um possível acidente A gente nunca sabe Até onde o cachorro vai A gente testa as águas E vai vendo Conforme o cachorro vai evoluindo A gente vai colocando ele Em cenários melhores Mas é bom Seja pra um cachorro Usar a fuceira Enquanto você tá fazendo Alguma outra coisa com ele Durante 20 minutos Meia hora E assim vai Tá? Tudo a consistência Tá gente? O que você põe em prática Todo dia Então Na verdade A sua pergunta foi Qual a rotina ideal? A rotina ideal Na verdade Depende muito de cada pessoa Cada pessoa tem um estilo de vida E uma forma de viver Com o seu cachorro E cada cachorro Tem características específicas Então Tem cães com energia mais alta Com mais disposição Cães com menos Você tem um Bernese Esses cães são super grandes Eles até tem disposição Mas eles são mais pesados Então eles tendem a cansar mais rápido É importante que todos os cães caminhem Eu acho que é importante Que todos os cães Tenham um pouquinho De treinamento diário E quando eu falo De treinamento diário Não é necessário Que você vista o colete E vá pra rua Treinar uma coisa específica Você pode fazer sessões De treino diário Dentro da sua própria casa Você pode trabalhar Controle de impulso Todo dia Você pode trabalhar Se você morar em casa No quintal da sua casa Um pouco de treino De algumas coisas Recall é uma coisa Extremamente importante pra você O que é que é recall? É você chamar o cachorro De volta pra você E foi por isso Até que eu mencionei pra você A questão da e-color E da guia longa Eventualmente No seu treinamento Eu quero que você avance Seria legal você avance Pra trabalhar com esse cachorro Em áreas externas Com a guia longa Ou a guia mais comprida Onde você possa dar um pouco Mais de liberdade Pra esse cachorro E condicionar ele A voltar pra você Pra cães reativos Isso é essencial Você tem que ter Esse recall forte Com o seu cachorro Pra que você possa tirar ele De situações de risco De situações de risco A distância Então Seria bacana Se você tivesse a oportunidade De fazer todas essas coisas Você pode fazer sozinho Você pode Se você se interessar Assistir vídeo Procurar saber O que são cada uma Dessas ferramentas E como pôr tudo isso em prática Você até consegue fazer Se você tiver dificuldade De fazer Chame um profissional Não tenha receio De chamar alguém Pra te ajudar Eu acho que mais importante Do que a gente entender A teoria da solução É a gente pôr ela em prática Então Seu cachorro é super jovem ainda Você tem uma possibilidade De reverter esse quadro Berneses São cães super bacanas Mas são cães Super sensíveis Então Muitos desses cães Acabam desenvolvendo Um certo grau De reatividade Porque eles tiveram Uma reação Eles tiveram Uma interação Uma introdução No universo social Canina errada De repente Ele teve aproximações Que não foram muito bem convidadas Cães que não necessariamente Eram compatíveis com ele Foram invasivos com ele E eu já atendi Um Bernese Exatamente como o seu Só que a reação maior dele Era até Talvez com pessoas E cães maiores Mas São casos que você Com certeza consegue reverter Se você quiser ver Um pouquinho desse caso Que eu atendi Procura aqui no meu canal Do Youtube O nome dele é Shadow Tem alguns vídeos dele aqui Pra você poder dar uma olhada Então É mais ou menos isso Tá É super reversível Rotina ideal É a rotina que você Acomoda bem As necessidades do seu cachorro Com liderança Advogando pelo seu cachorro Sendo justo Mostrando pro seu cachorro Que é certo Que é errado Todo dia Agora detalhes Sobre rotina ideal Depende muito De cada cachorro Agora com certeza Sair e caminhar Faz parte de uma boa rotina Pra qualquer cão Então eu não quero que você Que seu cachorro Fique privado disso Então dá uma olhada Nesses detalhes Que eu te falei Muita gente Como eu sempre falo Nos meus vídeos aqui Eu acho que muita gente Tem imagem errada Em relação a certo tipo De ferramenta Mas cara Essas ferramentas Mudam o jogo Pra vocês Principalmente casos Como o seu Claro que a melhor Ferramenta é você Claro que a sua energia A forma como você Conduz a vida Com o seu cachorro Determina muita coisa Mas vai depender Muito de você E vocês Contexto de família Não sei quantas pessoas Vivem com você Mas todos vocês Mudarem um pouco Essa forma De lidar com esse cachorro Tem que revisar Tudo que esse cachorro Faz ao longo do dia Veja as escolhas O que ele faz Se a relação de você Está muito baseada Em afeto Enfim Não pense que interagir Com o cachorro É só brincadeira Interagir com o cachorro É você ensinar Alguma coisa Pra aquele cachorro E praticar essas coisas Todos os dias É isso O que faz a coisa Acontecer mesmo É a nossa consistência E o quanto a gente Insiste na verdade Na evolução desse cachorro Principalmente na questão Comportamental Eu quero Meu desejo Na verdade Aqui quando eu faço Esses vídeos É que todos vocês Tenham a oportunidade De viver uma vida Inclusa com seus cães Que vocês possam Levar seus cães Pra padaria E levar num restaurante Almoçar E seu cachorro Está sentado com você Eventualmente viajar Enfim Programa de final de semana Seu cachorro Possa com você Mas pra isso Requer trabalho Da nossa parte A gente tem que fazer A nossa parte E mostrar pra esses cachorros Todos os dias O que eles podem E o que eles não podem fazer Em cada situação Da vida doméstica E da vida urbana E eu acho que ferramentas Como Promcolor E color Guia longa Focinheira Caixa de transporte Tudo isso E vem pro nosso arsenal Pra ajudar Pra fazer com que Essa comunicação E esse formato De vida com cães Fique mais fácil Fique mais fácil Pra eles aprenderem Mas eu espero Que tenha te ajudado Se você tiver dúvida E todos vocês Se tiverem dúvida Deixa aqui nos comentários Desse vídeo É sempre um prazer Ouvir de todos vocês Tá bom pessoal Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo